Opa legal, aí sim, hein? Help me, I help you popular, me ajuda a te ajudar. Bora falar do Santos Futebol Clube? E aí, Cuca vem ou não vem? Sampaoli está na lista? Antônio Oliveira? Surgiu agora até o nome de Nelsinho Batista, mas a tendência é... me ajuda a te ajudar. Pedi para você chegar dropando aí no like, help me, I help you, se inscrevendo aqui no canal do Ricardinho Martins, estamos chegando a quase 51 mil inscritos, nós vamos sortear cinco camisas oficiais do Santos, tá? Podem ficar sossegados que a gente vai fazer esse sorteio muito em breve de cinco camisas oficiais do Santos. Pedi para você também chegar acionando o sininho e se inscrever no Clube de Membros aqui do canal do Ricardinho Martins. Quer ser parceiro do nosso canal? Tá aqui, ó. Esse é o caminho para a gente fazer uma parceria bem legal, uma parceria importante. Parceria que não vai acontecer entre Santos Futebol Clube e Alex Estival Cuca. Conversas durante praticamente todo o final de semana, principalmente ontem no domingo, as coisas caminhavam muito bem, porém, hoje pela manhã, naquele contato, né? Vem aí, vamos acertar detalhes, tal e coisa, coisa e tal. Acabou não dando negócio, né? O Cuca acabou desistindo de vir comandar o Santos pela quarta vez, seria, né? Na carreira e as coisas, eu diria pra vocês, que estão encerradas as negociações entre Santos e Alex Estival. O Santos também monitorou outros nomes no mercado. Um nome que o torcedor do Santos gostaria muito, que é de Jorge Sampaoli. O Santos conversou com o staff do treinador durante um bom tempo, mas pra este momento, Jorge Sampaoli está descartado também. Aí vão surgindo outros nomes nessas conversas, né? Antônio Oliveira, que já trabalhou aqui no Santos, trabalhou no Cuiabá, estava no Corinthians, foi colocado na mesa e aí não houve uma aceitação e o nome está descartado. E o nome que tem surgido aí nas últimas horas é de Eduardo Batista, treinador do Novo Horizontino. Há quem goste do nome, há aqueles que acham que, não sei se seria o nome ideal pra este momento, mas é o nome que foi colocado na mesa. Só que, nesse momento, hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro, o Santos vai manter o técnico Fábio Carelli. Estou falando da segunda-feira, porque, de repente, as coisas mudam. O futebol, ele é muito rápido. Mas, por aquilo que a gente conseguiu apurar, com a negativa do Cuca, o Santos deve, sim, manter o Fábio Carelli pro jogo contra o Brusque, no próximo sábado, às quatro da tarde, lá na Arena Joinville, em Santa Catarina. Estaremos por lá, hein? Transmissão especial pra você aqui no canal do Ricardinho Martins. E, hoje pela manhã, o Carelli comandou o treino do Santos. E o Sefa chegou, inclusive o Santos já apresentou ele para o torcedor, né? Fez um vídeo aí com a chegada dele, até a galera pronunciando o nome. Ele vai estar à disposição do treinador do Santos. O La Quintana também vai ser anunciado nas próximas horas. Hoje encerra-se a janela. Então, o Carelli, nesse momento, vai ter a confiança da diretoria pra continuar o seu trabalho e vai comandar o Santos no banco de reservas no jogo do próximo sábado. Pelo menos, é a última informação que a gente tem. Eu sou muito claro, as pessoas que acompanham o meu trabalho sabem, eu já teria trocado o treinador, né? Depois do jogo diante do Amazonas. Já falei isso aqui um milhão de vezes. Gosto da pessoa do Carelli. Acho ele bom treinador, mas acho que é um desgaste muito forte, muito grande dele no Santos hoje, com o torcedor, de uma maneira que a equipe joga. Se tinha resultados lá atrás, hoje não tem mais resultados. Isso tem preocupado. E a diretoria também chegou a essa avaliação. Só que nesse momento o Santos não vai colocar, por exemplo, o Marcelo Fernandes pra treinar o time. Não tem nenhuma chance disso acontecer. Não vai subir o Orlando Ribeiro, do Sub-20, que foi eliminado no Brasileiro, pra comandar o Santos. Então, como não se achou o nome, foi ao mercado, se procurou, e faz parte, né? O Santos vai manter o Fábio Carelli. Aí o Fábio Carelli vai, de novo, ter que fazer com que o Santos tenha resultado. Você nem se bola nesse momento mais, né? O Santos, nos últimos cinco jogos, tem uma vitória. O Santos, nos últimos 12 pontos disputados na Vila, ganhou três. Então, realmente, é uma situação preocupante. O Santos não é mais o líder do campeonato. O novo horizontino, que é comandado pelo Eduardo Batista, abriu três pontos. Então, vamos esperar as próximas horas. O Santos já tem tudo programado pra ir pra Santa Catarina. Treinou hoje pela manhã. Treina terça, treina quarta, treina quinta. E na quinta-tarde segue pra Joinville. Ele, na sexta-feira, faz o último treino em Joinville, com o comando do técnico Fábio Carilli. E o futebol, ele é assim, né? As coisas, elas, o que agora é uma certeza, daqui a cinco minutos não vai ser mais certeza. Como a negociação com o Cuca. Ela caminhou muito bem. Só que hoje não teve o desfecho que o Santos imaginava, né? Então, o Santos não tem hoje uma cobertura pro Fábio Carilli. Então, vai se manter o Fábio Carilli. Falando em cobertura, você conhece a Tag Pro? A Tag Pro, ela é uma empresa de cobertura veicular. Você que é motorista de aplicativo, você precisa ter uma cobertura veicular. E a melhor delas é essa aqui, ó. É a Tag Pro. Entra aí, arroba tagpro.brasil no Instagram, pra você conhecer o trabalho da galera lá. Quicho 24 horas. Se você tiver qualquer tipo de acidente, seu carro ficar parado, você pode receber até 5 mil reais por mês. Então, é uma cobertura bastante precisa e inteligente da Tag Pro Brasil. Essa aí, eu assino embaixo. Tá aqui, ó. Vai lá, fala com a galera que realmente você vai ter um atendimento diferenciado. Se você falar que viu a gente falando da Tag Pro aqui no canal do Ricardinho Martins, você vai ter uma condição ainda mais especial. Tag Pro é a cobertura ideal pra você que é motorista de aplicativo. Então, é isso. Santos apresentou hoje o Sufá. Ije, o Iê. Também não aprendi a falar o nome dele. Vou ter que ver o vídeo pra aprender. La Quintana chegou também. E vamos ver qual o time que o Carilli vai colocar em campo, né? Pro jogo do próximo sábado. Patati pode estar em saída ainda. Hoje pode acontecer essa saída. O Porto insiste em ter o Jair. Mas eu acho que a negociação dificilmente sai agora. Que tem que ser feita até o fim do dia hoje. A gente sabe como são as coisas, né? Mas o próprio Marcelo não acredito que queira vender o Jair. Até porque se vender o Jair vai ficar com o Alex, vai ficar com o Baço. A gente viu como é que foi, né? O segundo gol da Ponte Preta. Então, é um dia que fecha a janela. A gente pode ter alguma novidade. Se isso acontecer, a gente volta aqui no canal do Ricardinho Martins. Mais uma vez, pedindo pra você se inscrever aqui no canal. Quase 51 mil inscritos. Muito, muito obrigado. Temos cinco camisas oficiais do Santos pra gente sortear. Pedir pra você chegar dropando no like. E também acionar o sininho. Quer ser parceiro do canal do Ricardinho Martins? Só entrar em contato com a gente. Treino terça, quarta e quinta pela manhã no CT. Quinta à tarde, viagem pra Joinville. Sexta-feira treina lá no sábado, quatro da tarde, hein? Partido das três e meia. Transmissão aqui do canal do Ricardinho Martins. Tem Brusque e Santos Futebol Clube. Help me, help you. O Popular me ajuda a te ajudar. É, a rodada não terminou ainda. É o segundo colocado. Mas, pode terminar aí numa situação olhando pra baixo a dois pontos do quinto colocado. Tá ficando difícil, hein? Valeu, galera. Tchau, 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 tchau Obrigado.